Boa noite, meus amigos internautas da Rede Amigo Espírita e da FEB TV. Nós estamos iniciando mais um Evangelho On-Lar e, como sabemos, nós começamos com os nossos avisos, o que irá ocorrer nesse mês, nessa semana, aqui na nossa Paraíba. Então, no dia 7 do 2, agora, no próximo sábado, nós teremos aqui na Federação Espírita Paraibana o seminário com o Dr. Beto, que é da AME, e ele irá falar sobre as obras de André Luiz. Então, será no turno da manhã, de 8 horas até o meio-dia. Também teremos, no dia 7, uma feijoada do Educar, do educandário Allan Kardec, que será no valor de 10 reais e para contribuir com o material escolar e tudo o que eles precisam no decorrer do ano. Também no dia 7, que é um dia bastante festivo, nós teremos à noite o charal do Humberto de Campos, às 7h30, lá no Centro Espírita Humberto de Campos, no bairro dos Navais. Também, nós teremos, no nosso carnaval, para quem ainda não tem programação, aqui no nosso estado, nós teremos o MIEP, em Campina Grande, que começará no dia 13, com a palestra de Divaldo, até o dia 17. Então, vai ser belíssimo, teremos pilustres palestrantes. E também, para os jovens, de 13 a 21 anos, nós teremos o NGESP, em Guarabira, com o tema Família, que viajem. Então, estejam todos convidados para esses eventos, venham todos prestigiar, e fiquem aí, que já já nós voltamos com o Evangelho Onlar. MIEP 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 Boa noite, meus amigos. Amigos, estamos iniciando mais um Evangelion lá, aqui na nossa federação. Então nós saudamos os amigos da Rede Amigo Espírita, canal 5 e também da FEB TV. Sejam muito bem-vindos. O nosso tema de hoje, seguindo a sequência do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no tema Diferentes Categorias de Mundos Habitados, que é o capítulo 3, versículos 3 a 5. E para falar um pouquinho sobre isso com a gente, nós temos aqui Roberta Carvalho e Abraão Carvalho, esse casal maravilhoso do nosso coração. Então, para iniciarmos, nós gostaríamos que vocês pegassem os seus Evangelhos, colocassem a água para fluidificar, para que possamos começar. Então, como sempre, iniciamos nossas reuniões com uma prece, gostaríamos de pedir a Roberta para fazer a nossa prece inicial, por favor. Vamos fechar nossos olhos, entrar em sintonia de forma consciente, com Jesus Cristo, nosso modelo e guia, com Deus, Mestre querido, irmão maior, te pedimos nesse instante que nos guie, nos oriente, nos mostre com a tua luz do ensinamento o caminho a seguir. que através dessa leitura e reflexão no teu Evangelho possamos melhorar a nossa mente, as nossas emoções e o nosso espírito, buscando assim melhorar a atmosfera espiritual do nosso lar, do convívio com as pessoas ao nosso redor, buscando sempre fazer o melhor que estiver ao nosso alcance. Nos intui, Jesus Cristo, sobre as bênçãos de Deus, aqui e agora, hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, depois dessa prece, nós iremos iniciar o nosso Evangelho. E, com um tema bastante interessante e também muito importante, que fala sobre as diversas moradas que existem na Casa de Deus, como Jesus nos falou. E é tão importante que Kardec, ele vem falar no Livro dos Espíritos, vem falar no Livro dos Médiuns, vem falar na Gênesis. Então, existe muito, muito pano pra manga esse tema. E para iniciarmos, Abraão, por favor, faça a leitura do item 3 a 5 do nosso Evangelho. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Diferentes categorias de mundos habitados. Do ensino dado pelos Espíritos, resulta que muitos diferentes, umas das outras, são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, há os que estes últimos são ainda inferiores ao leste da Terra, física e moralmente. Outros da mesma categoria que o nosso e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. A medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria de tal maneira que nos mundos mais adiantados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. nos mundos intermediários, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. embora não se possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los, de modo geral, como sério. Mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiação e provas, onde domina o mal, mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar, aurem novas forças, repousando das fatigas da luta. mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos decorados, onde exclusivamente reina o bem. A terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão por que aí vive o homem a braços com tantas misérias. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a eles presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Quando, em um mundo, eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, façam para outro mais adiantado, e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. Eles uma recompensa a ascenderem ao mundo de ordem mais elevada, como é um castigo o prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado, ou serem relegados para outro ainda mais infeliz do que aquele que se vê impedidos de voltar quando se obstinaram no mal. Eu lendo isso aqui e preparando para poder conversar sobre esse tema, principalmente com as pessoas que são negras, que não têm o conhecimento da doutrina espírita, é muito bom diferenciar o seguinte, o estudo que a doutrina espírita faz sobre os mundos habitados não tem nada a ver com ufologia. não é aquelas séries que passam na televisão sobre ovnis, o sentido desse estudo não é esse, porque aí já é outra coisa. Esse estudo que Kardec faz nasce da pressuposição, vamos dizer assim, de que nós, qual é o canal de nós em casa, aqui reunidos, a gente, quando olha para o céu e vê a quantidade e a imensidade de estrelas, a gente não concebe que só existe a vida na Terra e nenhum desses planetas sejam habitados. Essas estrelas, esses sóis. Seria muita coisa. É, seria um desperdício muito grande, né? Muito. E nós vemos hoje a ciência, principalmente com a NASA, com as pesquisas que são feitas, sempre buscando encontrar a vida de qualquer forma conhecida por nós em outros planetas. Nem que seja por bactérias, nem que seja por organismos unicelulares, mas se procura essa vida. Então, essa vida que se procura, nós sabemos que ela não é só física, ela também tem um comum espiritual. E aí, a gente vai partir do princípio de que se nós fôssemos só corpo, não existiria mais nada, seria materialismo. Ou seja, acabou o corpo, acabou o ser. A vida não tinha nenhuma função. Então, partindo do pressuposto que somos espiritualistas e espíritas, ou seja, o corpo, ele fica, é uma passagem, mas algo que é permanente passa além do corpo, que é o espírito. Então, é justamente isso que Kardec vem trazer nesse estudo, de que esse espírito, de acordo com o adiantamento dele moral, ele vai poder habitar diferentes tipos de mundos que existem no universo que a gente conhece e a gente também desconhece. Abraão, inclusive, eu trago aqui uma citação do livro dos médiuns, na primeira... E aí vem dizer aqui, Por que injustificável privilégio este quase imperceptível grão de areia, falando da Terra, que não avulta pelo seu volume, nem pela sua posição, nem pelo seu papel que lhe cabe desempenhar, seria o único planeta povoado de seres racionais? A razão se recusa a admitir semelhante nulidade do infinito e tudo nos diz que os diferentes mundos são habitados. Vejam só. Então, realmente, seria justamente duvidar da sabedoria divina se todos esses planetas, se tudo isso que existisse fosse apenas para nós ficarmos olhando à noite. À noite. É. Seria um absurdo, na verdade. até pensando, porque, assim, como a doutrina espírita tem esse caráter científico, filosófico e religioso, espiritualista, nós vamos ver o seguinte, na ciência hoje existe um grande cientista físico chamado Mikio Kaku. E esse cientista tem trabalhado com algo que é um estudo de ponta hoje, tanto na física atômica como na quântica, que é a questão dos universos paralelos. Isso é um trabalho feito cientificamente, vale ressaltar, na física. e eles, eu assisti na entrevista dele, na BBC de Londres, isso estava vindo no YouTube, é fácil de encontrar, só botar lá Mikio Kaku ou o universo paralelos que a gente acha. E aí, o entrevistador pergunta a ele, assim, mas você acha que essas teorias que a ciência está trazendo hoje da física não são uma teorias assim que abalam todas as estruturas, inclusive das religiões, porque a estrutura da religião, como tem a visão da Terra e tudo mais. A quebra de paradigmas, né? A quebra de paradigmas. E ele coloca assim, não, pelo contrário, vamos supor, a igreja católica que acredita em que tem um Papa, quem sabe quantos Papos você tem no universo inteiro, os líderes religiosos, quantos outros líderes você teria em outros planetas, ou seja, não seria só aquele representante, mas uma comunidade, ele coloca assim, uma comunidade de Papa, mas, né? Esse antigo também faz esse apanhado. Então, para a gente observar que esse é um tema da contemporaneidade, né? Mas que o Espiritismo já trata. Desde 1857, como Kardec começou a codificação, a gente vai ver que começa a tratar desse tema da pluralidade dos mundos habitados, e que a ciência hoje é esse estudo de contas sobre a questão de encontrar essa vida em outros planetas. Com certeza. Então, a gente vê que, pegando aqui, nos voltando para o capítulo, que Kardec, ele é bem didático, né? Nos primeiros itens, ele começa falando da questão do Espírito na erraticidade. aí, esse nosso item é que ele vem, ele vai propriamente para os mundos. Aí, quando ele inicia aqui, é engraçado que ele vem falar que os mundos, eles são, eles são também como os Espíritos, que eles passam por essa lei de progresso. Também. Então, existem essas diversas categorias porque alguns mundos, eles já alcançaram, em decorrência da evolução dos seus habitantes, eles já alcançaram um certo nível de perfeição enquanto outros ainda estão mais atrasados. Então, Deus, ele está constantemente criando tanto mundos físicos, materiais, quanto seres espirituais para habitá-los, né? Em decorrência da sua evolução. É o que precisa. É, e o que é interessante é que sempre mostra essa lei de progresso, né? Não existe um movimento estático, não existe um... Não é um enquadramento, como coloca aqui na mensagem, né? É uma forma de tentar compreender didaticamente esse processo evolutivo. E eu acho interessante compreender que como esse mundo que está aqui fora é a expressão do nosso mundo interno, né? Somos nós que construímos esse mundo externo. Então, nós, habitantes do planeta Terra, é que estamos construindo essa psicosfera do planeta, né? Então, é muito interessante a gente também fazer uma analogia com o nosso mundo interno, né? Como é que está o meu mundo interior? Em que momentos eu ainda estou conservando algumas inferioridades? Em que momento eu já estou conseguindo evoluir um pouco e deixar que o bem dentro de mim, né? Prevaleça em alguns momentos em relação ao mal que também ainda existe dentro de mim. Porque como eu estou em processo de evolução, eu não vou ser estático. Agora eu só sou 100% bem, não. Agora eu só sou 100% mal. nós oscilamos, né? Uma hora a gente vai ter ações positivas, ações voltadas para o bem, mas em outro momento como estamos em evolução e estamos num planeta que está nessa transição, né? De provas e expiação para o mundo de regeneração. Então, é natural que a gente tenha expressões positivas, mas ainda também expressões negativas. E eu acredito que o mais importante nisso é a gente ter coragem para olhar para o meu mundo interior, se conhecer, né? entender, se conhecendo e percebendo onde eu preciso melhorar, onde eu ainda preciso evoluir, né? Qual a direção que eu quero dar para o meu espírito, sabendo que nós somos espíritos, estamos em estágio de evolução. Então, enquanto a gente estava lendo, eu fui fazendo essa reflexão também, que não é só o mundo externo, mas o mundo interno que reflete nesse externo. Então, fica aí, né, gente? A reflexão, como está o nosso mundo interior? E o desafio é justamente esse, é tentar prolongar mais essas ações no bem e esses estágios em que nós estamos bem. Eu diria até mais, eu estava vendo aqui no item 4, que ele diz assim, nos mundos intermédios misturam-se o bem e o mal. Aí, se a gente ligar para a visão hoje, a gente vai ver, ou sai na rua muitas vezes, vai ver esse mal acontecendo. E existem outras passagens, obviamente, na codificação, que falam que o mal predomina muitas vezes porque os bons são tímidos. E aí, a gente começa a observar o seguinte, nessa perspectiva que a Roberta fala sobre o mundo interior, porque ele não faz a diferença aqui que esse mundo é um mundo só externo. Ele é de acordo com o nosso crescimento moral, ou seja, esse moral é o quê? É a reforma íntima. É o autoconhecimento que só que eu já falava, é conhece daqui mesmo. Então, nesse processo de autoconhecimento e de vibração é onde a gente vai estar. E quando a gente começa a perceber que o mal está ali, a mal está ali, mas se você também não é agente do bem, ou seja, a sua parte é conivente, não só na parte interna de crescimento, de autoconhecimento, de burilamento, de você fazer o seu trabalho interioso é a reforma íntima, mas se você, no meio que você está também, você não agir de forma consciente, você vai estar deixando que o mal é para a beleza. Então, na realidade, a gente precisa para que esse mundo... Porque não fazer o bem é fazer o mal, né? É fazer o mal, é se omitir. É se omitir. Eu acho interessante que a gente se colocar no lugar de agente transformador. só ao ler uma mensagem como essa e tomar conhecimento de que nós estamos num processo de transição e que existe um processo de evolução natural, então, se a gente começa a agir em prol de ajudar a nossa evolução, mas a evolução de todos que estão ao nosso redor, a gente já tem uma consciência diferente, porque nós temos condição de ser agente e transformador, sim, no dia a dia, na nossa casa, que é o espaço fazendo o bem mesmo, fazendo a caridade, ajudando o outro. Conhecimento nós temos, oportunidade também. Colocar em prática. Essa prática, essa ação que vai poder transformar cada vez mais o nosso planeta em um mundo de regeneração. Nós temos uma interação do pessoal de casa, então, Tatiana veio dizer, claro, os planetas se melhoram somente através da manifestação do bem pelas pessoas, por isso, a reforma íntima é importante, o controle do pensamento e sempre vibrar no bem. Isso. É isso mesmo. Então, Kardec, ele vem fazer, trazer essa classificação, como a Roberta falou, que é bem didática, né? Bem pedagógica. Inclusive, ele vem dizer, assim, que não dá para fazer uma classificação absoluta. Não. Até porque a gente sabe que os mundos estão constantemente em mudanças. Então, impossível classificar um e dizer, você é regeneração, você é outro. Então, não tem como. Mas, assim, para a gente entender um pouquinho, aí ele faz essa classificação de mundos primitivos, mundos de expiação e provas, regeneração, os ditosos e felizes e os mundos celestes ou divinos. Então, o que é que a gente pode tirar daí? Primeiramente, dar uma esperança, né? De que a gente, futuramente, vai habitar esses mundos, esses mundos felizes, que a gente já passou pelos mundos primitivos, futuramente, nós iremos habitar esses mundos perfeitos e também que a Terra irá se tornar um mundo também perfeito, está em transição, saindo desse mundo de expiação e provas para o de regeneração. Inclusive, estão encarnando aqui diversos espíritos para ajudar nessa nossa transição e também espíritos estão tendo a sua última oportunidade aqui na Terra, né? De se regenerar, né? E sair desse estado primitivo ainda de emoções tão negativas, tão densas, porque é interessante a gente compreender, fisicamente falando, que é um processo vibratório, né? Então, a Terra está entrando num estado realmente de vibração maior. é a energia mesmo, o campo magnético, né? Da Terra, ele está vibrando de maneira mais elevada, que justamente as emoções positivas, o fazer o bem, vai criando essa atmosfera mais elevada. Então, quem não for entrando em sintonia, não vai conseguir ficar. Não é que Deus vive a pessoa da vida. É porque não tem como, é física mesmo, não tem como ficar em sintonia. Então, vai ser direcionado para um outro planeta, né? De uma vibração mais densa, mais inferior. Eu estava pensando aqui, se a gente começar a pensar historicamente, né? O nosso planeta, assim, de milhões de anos de história que a gente tem, desde os dinossauros até hoje, se a gente for ver, há 500 anos atrás, a gente ainda pensava praticamente, não 500 anos certinho, né? Mas, aproximadamente, há 500 anos atrás, nós tínhamos a ideia de que a Terra era um prato, né? Era um prato. Se você passasse daquele horizonte, você caiu. Um grande abismo. Um grande abismo. E na realidade do sol, as estrelas que giravam em torno da gente. Exatamente. E esses espíritos que vieram, justamente, científicos, mostrar isso, eles foram queimados, né? Isso. É como aquela história da alegoria da caverna. De batal, né? Isso. Da alegoria, né? Ou seja, nós, além de entender que a realidade é tudo que se projeta no final da caverna, quando aquele que sai e vê a realidade lá fora vem contar, aí é até para tromper, né? Muitos são mortos, muitos são ridicularizados, porque eles viram algo além que a gente não consegue ver. Que ainda estava na ignorância e não conseguia enxergar. E até esse processo que a gente for ver, de lá para cá, tecnológico agora, século XX, né? Tecnologicamente, a gente está aqui com interação ao mesmo tempo, a gente está aqui de uma pessoa da Federação Espírita, de uma pessoa em São Paulo, no Rio Grande do Sul, na Inglaterra, na Austrália, pode ver a gente praticamente em tempo real discutindo sobre isso. Ou seja, essa ideia global, até dos mercados globais, que é interessante que Kardec já falava, né? Tem uma passagem, não lembro bem qual agora, mas Kardec falava que a Terra teria que se aprimorar muito tecnologicamente, trabalhar de forma mais global, produzir muito mais alimentos para poder ter mais pessoas, encarnarem mais espíritos. E é o que a gente vê, que hoje em dia a nossa produção no Brasil é exportada para a China, para os Estados Unidos, a gente importa outras coisas, ou seja, essa interdependência começa no material, né? Até que nós, que a gente somos endurecidos, vamos percebendo que ela não é só material. Essa interdependência, esse crescer junto, ele não é só material, ele é mental, ele é emocional, e relacional. pode depois chegar nessa questão do espiritual. Porque é uma evolução de todos, né? Não adianta só um buscar o seu estado de evolução, porque quando todos conseguirem chegar nesse estado, é que o planeta realmente vai passando para o estado de regeneração. Então, esse contato de todos os continentes, de todas as pessoas, de ir disseminando esse bem, né? Essa solidariedade, esse fazer o bem mesmo, a caridade, vai fazer do planeta entrando nesse estado realmente de regeneração. Obviamente, porque a gente tem que fazer a nossa parte, né? E ir dando o exemplo para ir contagiando as pessoas também. Tivemos duas interações aqui. Duas não? Eita, um bocado. Vamos lá. Primeiramente, do nosso amigo Ismael, que ele diz, é um grande exercício de humildade poder observar a grandeza do universo. Para mim, há um sentimento intrigante em pensar como somos pequenos em relação à criação e, ao mesmo tempo, pensar que fazemos parte e importamos para o conjunto. É como uma praia em que um grão de areia aparentemente não é nada, mas é justamente cada um deles que faz a grandeza da praia. É isso aí, Ismael. E Vamberto Pires também falou, na verdade, é uma pergunta que ele tem aqui. Existe alguma previsão na literatura em termos de décadas, de quanto tempo o planeta ainda será como está? E Tatiana, guarda aí a pergunta, Tatiana, ela fala, nesse tema, entramos nos temas do tratamento contra o egoísmo, por exemplo, ter uma vida sustentável e não consumista, analisar os reais valores das coisas para quem, para que servem e as consequências do nosso estilo de vida. Então, é realmente também essa reflexão que nós devemos fazer. Eu vou começar pela última, a questão do estilo de vida. Certo. Como também é uma profissão também minha, sou professor de yoga e para eu viver de acordo com o que estou aprendendo, a gente vai vendo que até as pessoas que vão fazer, vamos supor, uma aula comigo de yoga, ou uma pessoa que vai para uma profissão de educação física, ou uma pessoa que vai para um médico, as pessoas que trabalham na área de saúde física, quando ela se depara com uma pessoa que não tem o próprio autocuidado, eu já ouvi horas depois que elas desconfiam, no mínimo não dão credibilidade. Uma me contou uma vez, eu fui levar para o marido um cardiologista, mas a sala dele era incensada e de cigarro. E estava lá o cinzeiro cheio de cigarro, de piorar o cigarro e tudo mais. Quando entrou, sentou, aí o médico começou a perguntar, ela disse, olha, me deu licença que a gente está embora. Por quê? Aí ela foi dizer, ou seja, até as próprias pessoas hoje em dia, quando estão diante das pessoas que deveriam estar com esse cuidado da saúde e não tem, ela já tem uma certa resistência, tem já essa percepção de ter algo não se estar de acordo. É aquela história, você fala uma coisa e faz outra. Nem para as crianças que nós hoje cola isso, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, essa história que ela é do autocuidado, a gente vai ver se nós temos essa consciência planetária como é que está começando sempre do micro ou do marido. eu e o outro. Meu autocuidado. Aí depois vem aquele mundo que é pequeno mas é gigante, a nossa casa. Como é que estou eu, com minha esposa, com o caso do meu marido, com os filhos ou com quem eu convivo ali. E desse mundo, obviamente, não fala de planeta, mas a gente está trazendo pouco para o mundo. E daí passa a sociedade. E aí nós sabemos que o nosso mundo aqui ele é classificado por provas e expiações. Com provas e expiações. Aí de que forma eu ajo nesse mundo para que ele também seja saudável. Qualquer movimento de saúde, isso não me chama saúde como algo médico, como algo psicológico, mas uma saúde como um cuidado, um conhecimento das leis, do bom funcionamento, da harmonia. Acho que é a saúde espiritual, a saúde do espírito, da essência. Isso. Que permeia todo o planeta. Então quais são as minhas ações nesse planeta que são ações que eu quero que esse planeta evolua. Será que a gente age para que ele a longo prazo ou destruímos como estamos destruindo hoje em dia a curto prazo? E os efeitos estão aí, né? Estados do Brasil que nunca passaram seca estão levando o balde na cabeça, outras geleiras derretendo. Obviamente que precisam de um estudo maior a respeito do clima ao longo do tempo. mas até que ponto a nossa interação com o próprio ambiente não causa esses problemas todos. Antigamente era esse pensamento de que qual é o planeta que eu vou deixar para os meus filhos? Mas nós que temos esse conhecimento é qual é o planeta que vamos deixar para nós mesmos. Como é que eu vou estar e como é que ele vai estar? É verdade. Tem uma pergunta primeiro aqui. Foi, com relação à pergunta de Vamberto nós temos aqui nosso amigo Ismael ele falou em relação à pergunta do Vamberto podemos esclarecer que quem faz a mudança somos nós. A escolha da reforma para agora ou para o futuro depende de nossas ações. Ele perguntou se tem alguma obra na literatura que diz o tempo exato de quando a Terra vai mudar. Assim, se a gente for procurar em qualquer literatura tem mas são datas que já passaram batidas né? Tem previsões de e vai com o Calíptico É, mas tem um estudo que coloca assim que a Terra desde 1980 começou a entrar num processo que a gente está chamando de regeneração porque ela começou a entrar na faixa do cinturão de fótons da estrela de Alcione que é uma faixa que irradia muita luz e por isso que está facilitando a encarnação de seres que vêm de luz para ajudar que é o caso das crianças índicos crianças cristais e que também é como se fosse uma preparação desse campo magnético da Terra que ele entrou totalmente no eixo agora em dezembro de 2012 por isso que talvez tinha essa especulação que em dezembro de 2012 não havia acabado mas na verdade é quando o planeta está entrando num movimento de muita luz muita luz mesmo e aí ela entrou no foco que é como um tubuzinho assim um cilindro a Terra entrou completamente agora em 2012 e ela vai terminando de sair e a previsão é que em 2050 para lá ela já esteja num processo melhor de regeneração agora isso a gente fala fisicamente falando a física quântica nos traz isso a ciência porém nós que estamos nela que estamos nesse processo de reencarnação e os que virão é que vão ajudar que ela realmente aconteça é um trabalho mútuo a Terra vai estar nesse processo de vibração e os que estão aqui vão fazer essa vibração se expandir nós temos também uma interação de Moisés que ele sugere a Humberto assistir o seminário Apocalipse de Haroldo Dutra Dias aí ele diz que ele faz algumas previsões baseando-se em mensagens do livro de Apocalipse e também em Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho de Humberto de Campos vale lembrar que ele não bate o martelo ou seja são apenas previsões possibilidades possibilidades que vai depender de nós que estamos aqui para colocar em ação que é o filme realmente uma estrela que está no ponto central da região do nosso universo que obviamente a gente sabe que todos os planetas eles têm a sua carga eletromagnética o seu magnetismo a própria Terra tem a sua defesa magnética se não tivesse muita coisa já teria chegado aqui destruído batendo contra inclusive até certas coisas que vem do Sol então essa entrada é física mesmo do planeta esse processo do planeta também essa energia inclusive Divaldo fala sobre isso ele fala ele fala quando ele fala Alcione Alcione as crianças indivíduos cristais e gente aqui no finalzinho eu acho interessante quando ele fala que o espírito ele não fica permanentemente num planeta que ele diz que eles não ficam presos indefinidamente e nem nele atravessam todas as fases do progresso que eles cumprem realizar para atingir a perfeição e eu digo mais inclusive muitos de nós viemos de outros planetas para habitar aqui na Terra porque a Terra ela é relativamente nova eu não digo nem em questão de formação do planeta e tal porque inclusive na pergunta 42 do livro dos espíritos Kardec questiona esse tempo da formação quanto durou esse tempo e os espíritos respondem que só o Criador que sabe e só um louco fica querendo saber quantos séculos durou essa formação mas eu digo em questão de vida mesmo dos reinos e tal então a Terra ela é um planeta relativamente novo então não daria para ter toda essa formação então muitos espíritos eles são realmente ETs extraterrestres e que estão encarnando aqui às vezes pela primeira vez né é como a gente fala em relação ao tempo porque se a gente for ver toda a medida nossa de tempo é baseada em que? é baseada na volta que nós damos em torno do nosso próprio eixo como Terra não faz um dia? isso e quando ele dá 365 voltas a gente consegue dar uma volta no Sol então nossos meses nosso calendário está tudo baseado nisso né então se ele for medir um tempo por algo que nem existia ainda ou tinha essa rotação como é que você vai se basear em que? é verdade ou seja é algo que você não tem referência não tem como medir é algo extremamente subjetivo com relação a essa questão exatamente e inclusive aí ele termina falando realmente disso que Roberta disse que quem não vai acompanhando a evolução do planeta vai sendo retirado justamente por não se adequar não vibrar a faixa vibratória em conjunto e disse que muitas vezes é um castigo né o espírito ou perdurar essa sua existência em um mundo bastante inferior como também ser retirado para o mundo ainda mais e eu acredito de forma que são consequências você pode ter a consequência positiva pode ter a consequência negativa e aí é o livre-arbítrio eu gosto da imagem de pensar sobre isso aqui como na escola vamos supor que a expiação prova que está no segundo vamos supor que a segunda classificação vamos supor que a Terra seja o segundo ano nós temos todo o segundo ano chegou no final do ano a gente não passou a gente repete vai repetindo até estudar e passar para o terceiro ano voltar não volta voltar para o primeiro ano você não volta porque a gente sabe que a evolução ela não retroage não retroage a mesma coisa é o seguinte é uma coisa muito simples você dizer assim quanto é um mais um todo mundo sem querer pensar já sabe que é dois então quando algo é aprendido e é intrínseco não volta mais já está ali instituído é dentro de você então na realidade a gente não vai vai habitar se a gente ficar repetindo de ano no segundo ano habitar um planeta de primeiro ano mais envolvido seria uma algo que escapa a nossa percepção com relação a isso talvez esse outro planeta vamos supor assim que aparentemente seja mais primitivo mas seja justamente junto com aqueles que passaram agora para o segundo ano aqueles que estavam com você foram para o terceiro aí você ficou repetindo aí chegou pegou todo mundo no começo aí você já viu matéria do quarto no quarto trimestre no terceiro trimestre não sei você já viu uma coisa lá na frente mas os outros estão mais puros porque chegaram agora isso mesmo inclusive os espíritos dizem que a terra é uma escola porque estamos aqui para aprender um hospital porque estamos aqui para nos curar e também uma oficina porque temos que trabalhar né bom o Vamberto ele falou obrigado não sabia desses aspectos levantados por Roberta e Ismael ele também tem uma interação dizendo existiu a grande migração dos capelinos que ajudaram a terra a sair do mundo primitivo para despiação e provas há muitos relatos na literatura espírita esses espíritos teriam estado muito entre os egípcios e outros povos foram responsáveis por obras que até hoje não compreendemos bem eram seres com grande conhecimento intelectual mas ainda moralmente inferiores essa experiência foi positiva para todos e aí a gente pega o livro A Caminho da Luz de Emmanuel através de Chico que fala um pouco sobre a formação da terra e da vinda não só dos capelinos mas também de outras constelações né que vieram como os egípcios como os hindus como os os primeiros árabes daquela região como leio bem a denominação o pessoal da Índia também da Índia sim então eles que traziam um conhecimento muito profundo inclusive eu estava lendo dia desse algum material sobre Egito e que no Egito com um livro de história nós aprendemos que eles eles eram politeístas né a história que adoraram vários deuses mas aqueles que eram iniciados eles tinham a ideia do Deus único já ou seja muito antes de Abraão né com a ideia do Deus único lá em abraão antigo né na presa potânea então eles já tinham esse conceito ou seja eles tinham esse conhecimento profundo assim como a gente vai pegar nos Vedas do Bhagavad Gita todo o conhecimento sobre não só o corpo físico mas o corpo energético sobre o centro de energia do corpo que é algo que já vem de quê? o yoga tem 5 mil anos então muito mais atrás disso os chamados sabos os ishes eles trouxeram esse conhecimento que eram provavelmente esses espíritos que vieram de os planetas já com esse conhecimento muito mais avançado que a gente arrasou isso mesmo gente infelizmente devido ao tempo nós teremos que encerrar a já e gostaria de agradecer a presença de Abraão a presença de Roberta aqui conosco e se vocês querem falar considerações finais uma coisa breve assim para o pessoal que está em casa e é isso em virtude do tempo bem breve que eu volto a reflexão para o mundo interno de cada um que cada um busque essa regeneração interior e a partir dessa reflexão ajam está em cada um de nós o agente transformador desse mundo regenerado que queremos ação prática e agregando a isso eu queria convidar cada um cada vez mais a gente a estudar obviamente a se transformar e a estudar através do conhecimento a gente perceber cada vez mais que a gente não sabe quanto mais a gente vai aprendendo mas a gente vai vendo que o negócio é maior lembrando que são as duas asas da evolução o lado moral e o lado intelectual isso e gente então gostaríamos de agradecer as interações de Tatiana de Vamberto Geraldo André Galindo Moura então continuem com a gente toda quinta-feira Ismael Moisés toda quinta-feira estamos aqui né também gostaríamos de mandar um grande abraço para Reinaldo para Diego que também estão nos assistindo e Abraão faz a nossa prece final então vamos nos colocar de forma bem confortável não só fisicamente mas abrindo nosso coração ao Criador ao nosso irmão maior aquele que nós temos a notícia que é o Espírito mais luminoso que nós já tivemos aqui na Terra que guiou toda a nossa formação e disse que ficaria conosco até a consumação dos séculos Jesus amigo de todas as horas nesse momento Senhor em que aproveitamos o tempo pensando na criação refletindo sobre a nossa ação que possamos Senhor cada vez mais adquirir este conhecimento e agir no nosso mundo interior agir para todos que estão ao nosso redor cada vez mais na verdade naquilo que é verdadeiro naquilo que é belo naquilo que é permanente aquilo que nenhum ladrão rouba nem a traça corrói aquilo que permanece e perpassa a existência física perpassa inclusive todo o tempo como nós conhecemos sabendo Senhor que tu és pleno amor misericórdia bondade te pedimos ainda que nos assista cada vez mais nos fortalecendo diante das nossas fraquezas da ignorância que ainda habita em nós e que sejamos cada vez mais abertos para as experiências de cada dia e que possamos estar atentos para que o conhecimento seja real na nossa prática de cada dia e sabendo Senhor que estás sempre conosco nós te pedimos também que nos ajude a estar contigo sempre hoje por todo o sempre que assim seja que assim seja então muito obrigado mais uma vez e que Jesus nos abençoe Amém 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 Amém